Boa tarde pessoal, tudo bom? Vamos acordar? Ah, eu tô dormindo ainda. Ainda tem... Beleza? Ainda tem uns minutinhos? Vocês querem brincar de alguma coisa antes de começar a palestra? A Evelyn, tá aqui, apareceu. Tira a foto pra mim. Vocês querem brincar de alguma coisa em três minutos? Alguém quer cantar, dançar? Aproveita, hein? Oportunidade. Fala pra mim o que vocês estão esperando da palestra, quais são as expectativas? Dessa talk? O que vocês acham que vai ser falado aqui? Vamos acordar, gente. Eu almocei muito. Muito mesmo. Expectativa? Quando você pensa, ele vai falar. Massa, não conhece Lee. Conhece nada do desenvolvimento Lean? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar? Legal. Não vai dar pra focar muito nos conceitos de Lean hoje? Por causa do tempo. É muito curto. Mais uma... Tipo... É isso. Corre lá. Mas vai dar pra falar um pouquinho. Pode falar. Já respondo. São complementares. Scrum tem benefício sobre XP? Não é complementar? Faz sentido? Eu vejo como complementares. Eu não vejo como concorrentes. Dá pra usar os três. Alguém discorda? Você discorda? Discorda? Discorda ou concorda? Não? Eu uso. Tem tempo ainda? Mais um. Vai. Mais um, mais um. Expectativa. Ih! Aí, ó. Vou ter que ficar mexendo aqui. Último, pra gente começar. Uma expectativa com relação ao assunto de hoje. Fala, Evelyn. Ajuda aí. O que que... A sua lavadora é enxuta? E a sua cara também é lavada. Acho que deu, né? Beleza? Pode começar? Pode começar? Pode começar? Ele falou que pode? Pode? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, por causa... O tempo é curto. Meu nome é Aline Oliveira. A gente vai falar sobre arquitetura enxuta na nuvem. A gente vai falar um pouquinho do conceito do que é Lean, do que é desenvolvimento enxuto também, mas bem rapidinho. Os slides estão disponíveis. Tá? Tem slides extras online. Então, a qualquer momento, vocês podem olhar. Tá? Super rápido, quem eu sou e quem eu não sou, né? Eu costumo dizer que eu sou super rodada aí no mercado, tanto nacional como internacional. Já passei por tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Alguns bons, outros nem tanto. Mas aqui alguns exemplos de empresas que eu já trabalhei. E já palestrei na conferência global de desenvolvimento ágil, na Agile Alliance. E foram quatro anos. Eu nem botei todos aqui. Hoje, né? Hoje eu costumo dizer que eu sou a tia do Java e a novinha do Python. Então, tô migrando pra Python. A Evelyn é do Node. Ela não... Né, Evelyn? Nada. Presta atenção no que eu tô falando, poxa. Eu sou CEO e CTO da Fintech Crebit. Dá pra ouvir direito? Tá bom o som? Tá bom o som? E eu fui até o ano passado, mais ou menos, Google Developer Expert. É um programa da Google. Pra Google Cloud. Tá? Foram seis anos participando desse programa aí. Ah, eu não preciso vir aqui pra passar, né? Eu tenho um passador. Mercado de hoje. Como é que tá? Tá mal, galera? Tá mal. A gente tá jogando muito código fora, muito desenvolvimento fora. A gente tá jogando... A gente tá desperdiçando muito do nosso esforço, do nosso trabalho, com código que nem vai ser usado... Eu tô na frente aqui? Eu tô na frente? Por código que nem vai ser usado por ninguém. Por códigos que não se pagam. Que não tem lucro. Que não pagam o próprio desenvolvimento. Quem concorda? Isso aqui, por mais que sejam estudos mais antigos, os mais novos, as coisas pioraram. Não melhorou durante o tempo. Faz sentido isso pra vocês? Quem não concorda com isso? Alguém não concorda? Alguém acha que... Estão usando muita coisa do que tá fazendo, que tá sendo aproveitado? Em geral, esse é o sentimento da maioria, tá? E a estatística também. Então, rapidinho... Os primeiros slides são sobre linha e depois é... Arquitetura. O que é o desenvolvimento enxuto, comparativamente com desenvolvimento ágil, com extreme programming e etc? A primeira coisa, eu não vejo como concorrentes, tá? Eu vejo como complementares. Mas o desenvolvimento Lean, o conceito de Lean, veio do Lean Manufacturing da Toyota. Quem já ouviu... Quem não ouviu falar do Lean Manufacturing que veio da Toyota? Não ouviram falar, né? Não dá tempo de explicar, tá? Mas dá uma procurada nesse caso de uso lá. Foi onde tudo começou. Fala, Cris. Naquela época, eles precisavam... Eles já tinham gastado todo o tempo de projeto, todos os recursos, todo o budget do projeto. E aí, eles tinham que terminar, fazer alguma coisa num tempinho que restava, da forma mais enxuta, literalmente. Da forma mais enxuta possível, pra entregar com o resto de dinheiro que já não tinha mais. E eles conseguiram. Quando eles conseguiram entregar um protótipo de um carro muito mais rápido, com muito menos dinheiro, de que todo o tempo do projeto, eles fizeram... Acabaram virando um caso de uso e escrevendo um livro e publicando uma metodologia. Depois, alguns anos depois, a Mary Poppendick pegou essa tecnologia da Toyota, essa metodologia da Toyota e reutilizou, repaginou ela pro desenvolvimento de software. Aí, ela lançou o livro que chama Desenvolvimento de Software Enxuto, Desenvolvimento de Software Lean, da Mary Poppendick. Foi minha mentora há muitos anos lá nos Estados Unidos. Uma super fada, madrinha nossa. E depois, agora, mais recentemente, mais ou menos, o Eric Ruiz lançou o livro The Lean Startup. Quem já ouviu falar nesse livro? A Startup Enxuta. Que é onde ficou mais famosinho o conceito. Mas, em termos gerais, ele quer dizer como que a gente pode entregar valor com o mínimo desperdício possível. Pode aplicar pra qualquer coisa na vida. Pode aplicar pra relacionamentos, namorados, namoradas, pra filho, pra pais. Pode aplicar pra tudo. Pro seu dia a dia. Como a gente entrega mais valor na nossa vida com o mínimo de desperdício possível. Resumindo, é isso. Beleza? Não dá tempo de entrar nos detalhes. Tem muita teoria aí. Mas, em resumo, é isso que a gente quer dizer. Quem trabalha com desenvolvimento ágil aqui? A molecada. Desenvolvimento ágil, já estão usando? Estão no colégio. Que série vocês estão, do colégio? Fala alto. Primeiro ano? Isso tudo? Eu não consigo ouvir direito. Mas, beleza. Ali a galera já usou ágil, né? Aqui também, um pouco? Bom, pra quem já usou desenvolvimento ágil, sabe como é que é? Quem já fez alguma coisa ágil, mas fez a coisa errada, de forma rápida? Pode dizer, gente. Eu já fiz também. Vai, vamos lá. Vamos. Aê. Aê. Ganhei um monte de clientes. Bora. Quem mais? Quem já fez merda de forma rápida? Pô, eu só mudei o nome. Tá bom. Já entendi como que eu comunico aqui com vocês. Mas é isso. Adianta fazer merda rápido? Né? Também não adianta fazer a coisa certa e demorar milênios. Concordam? Por isso que eu falo. Eu acho que isso responde a sua pergunta. Tudo bom? Eu acho que isso responde a sua pergunta. O desenvolvimento ágil é mais voltado pra desenvolver alguma coisa de forma ágil, mas não necessariamente a coisa certa. Tá? Que legal. Travou. Foi. Ah, eu não entendo. Vai. Quando a gente vai começar a desenvolver um projeto, quando a gente vai começar a selecionar uma arquitetura, pelo que que a gente tem que passar, né? Todo, é... Tem muita gente aqui que não é desenvolvedor? Quem não é? Quem não é desenvolvedor? Vocês são. Molecada já nasce desenvolvendo. Quem mais? Quem não é desenvolvedor aqui? Não é? Não é? Vou tentar. Ah, então é. Mais ou menos é. Sinto muito. Você é. Estou te dando essa notícia aí agora. Mas, beleza. A gente vai começar alguma coisa. A gente meio que tem que fazer várias escolhas, certo? E, geralmente, já fazer essas escolhas logo no começo, que é um saco. E a gente sai escolhendo cloud. Qualquer cloud que a gente escolhe, a gente vai escolher errado. Já parte desse princípio que vai ter que mudar no meio do projeto. Não tem jeito. Vai escolher errado. E framework de front-end? Todo dia é uma nova. Esquece. Vai escolher errado. Vai escolher uma. Vai aparecer uma nota nova. Vai mudar. Vai fazer merda porque mudou. Aí volta pra trás. Básico. Não tem jeito. E por aí vai. Software nativo, que ainda mexe com isso. Metodologias. E por aí vai. Agora a gente já vai começar porque não tem muito tempo. Eu tenho que correr aqui e só jogar as coisas na cara de vocês. Mas eu meio que botei juntinho um pipeline que é sobre o que eu uso na prática. De tudo, de tudo aquilo que eu descobri aqui nesse ponto é melhor assim. Nesse ponto é melhor assim. Nesse ponto eu perco tempo pra refatorar. Nesse ponto quando eu tenho que fazer um bug fix, eu fico parada e tudo. E eu fui tirando o desperdício de todo o meu processo. E eu cheguei hoje, 2020, né? Porque a gente já tá em 2020. Eu falo assim, eu já tô, não sei se vocês não estão, eu já tô em 2020. Eu cheguei nessa, nesse ponto, nessa fotografia. Aí a gente vai passar, não tem o tempo de passar por todos os pontos, tá? Então agora, nessa meia hora que a gente tem, eu vou passar pelos pontos mais chaves. Que é o back-end. E eu acho que eu vou passar em BigQuery também. Se der tempo, eu falo um pouquinho de endpoint, tá? Não dá tempo de falar de front-end, desculpa. Mas se vocês forem nos slides aqui, ó. Dá pra ver aí quem tá desse lado? Os slides estão aqui. Aí tem toda a arquitetura passo a passo nos slides, tá? Tem bastante coisa extra lá. Mas eu vou ver o que dá pra focar. Front-end dá muita treta e não dá pra perder tempo com treta aqui, tá bom? Já chega as tretas de back-end. Concorda? Quem já discorda do front-end aqui? Quem já quer xingar o front-end? Fala aí. Os dev nativo. Levanta a mão. Já quer xingar o front-end? Depois olha os slides lá que eu vou conversar vocês. Então vamos conversar por aqui. Alguém já usou Google Cloud? Alguma coisa? Só a Amazon aqui, né? Quem já usou a Amazon? A AWS? A maioria. E outras clouds? Já usaram? Não são programadores desde quando? E daí? Outras clouds? Quais? IBM? Não vou falar nada. Não falei isso. O que mais? Azuri? Essa eu não vou falar mesmo. Mas vamos lá. Eu sou especialista na Google Cloud. Então, eu vou falar de Google Cloud. E não porque eu sou especialista. Porque é melhor. Sinto muito. Desculpa. Hã? Red Red. Nem conheço ainda. Então, vamos lá. E vou começar pela parte mais que consome... Eita, porra. Que consome mais a nossa energia, mais o nosso tempo. Uma das primeiras escolhas que a gente tem que fazer é... Infra. Eu vou fazer minha infra na mão ou não? Por que vocês levantaram a mão? Não? Infra na mão ou não? Quem é DevOps? Ah! Temos muita coisa aqui para a gente brigar, viu? Mas estou brincando. A minha resposta é não. Se você está em uma fase de validação, de prototivação. Se você não sabe o que você vai fazer ainda. Não comece fazendo infra. Simples assim. Porque infra é problema seu. Não é problema do seu cliente. Não é problema de quem vai te pagar ou como... Quem vai usar o seu produto. Entendeu? Então, é problema interno. Eu não recomendo começar um produto que não foi validado. Que não está sendo usado. Começar pensando em infra e começar... Passando meses aí ou gastando tempo com a infra. As plataformas... Não, não é... É. Pode ser aqui. As plataformas as a service te entregam a infraestrutura completamente pronta, autogerenciável. E com escolhas. Não é framework. Não é framework que você tem que usar e ficar preso a framework. Né, Evelyn? Não é Firebase. Tá bom. Já adoro tretar no palco. Ela não pode... Ninguém pode falar nada. Só eu posso falar. Então, eu já jogo e ninguém responde. Mas, assim... É plataforma. Então, você tem escolhas. Você pode escolher qualquer linguagem de programação. Então, pode... O Google App Engine, que é no caso da plataforma as a service da Google, tem as versões Flex e Standard. E na versão Flex, você pode customizar a sua infra. Quase igual se você estivesse mexendo com as máquinas, criando um AWS ou um Compute Engine. Tá? Mas não igual. Você só... Se você quiser, você faz escolha. Se não, ele já faz tudo gerenciável. Load Balance e tudo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas existe a versão customizada e a versão completamente Standard, que você não precisa nem se preocupar em customizar. Beleza? Ainda assim, desenvolve do jeito que você quiser em qualquer linguagem, qualquer front-end, qualquer runtime e tudo. Vantagens na prática. Todo o setup, configuração, Load Balance, Scaling, tudo, tudo automático. Quem faz Dockerfile aqui? Não precisa fazer Dockerfile. Já vem autogerenciável. E não quer dizer que você não vá, de certa forma, poder escolher a infraestrutura que você vai usar. Se você quiser. Qual linguagem que eu tenho que usar? Todas, inclusive customizadas. Se você quiser instalar a sua própria linguagem, trazer o seu próprio compilador e botar no App Engine, também funciona. Se você quiser, se você for doido o suficiente para isso. Se não, quais linguagens vocês usam? Quem usa... Quem é tiozão do Java, igual eu? Sério? No colégio? Aí, Evelyn, já estão ensinando Java para as crianças, cara. Não dá. Não, está foda. Python? Ah, todas, né? Vocês. Goal. Quem mexe com Goal, gente? Tem gente? Sei não. Tudo mentira. Tudo mentira. Só faz Hello World. Só faz Tic Tac Toe, né? E PHP, Ruby, Node, etc. Qualquer uma. Entendeu? Não precisa selecionar. Qual que é? PHP? Legal. Várias bibliotecas pré-configuradas. Tudo vocês podem imaginar. Autenticação, login. Até Twilio tem para mandar SMS. Quem ainda manda SMS até hoje, fica mandando expand SMS, tem também. Tudo pré-configurado. Eu ainda não vi nada que eu precisei e que não já tenha pré-configurado. Eu ainda não vi. Tenho 15 anos usando o App Engine. O App Engine é a primeira cloud do mundo. Antes de cloud existir, já existia o App Engine. Tem 15 anos que eu uso. Não existe nenhuma biblioteca que eu precisei e que já não estava. Mas é porque eu não preciso de muita coisa também. Eu não faço muita coisa de infra, não. Segurança, confiabilidade e independência de hardware e software. Mesma infraestrutura da própria Google. Quem já teve algum problema de Google.com, vai lá, digita Google.com e não está no ar. Está fora. Nos últimos três anos. Quem já pegou Google.com fora do ar? Já pegou? Eu gemei ou já peguei? Mas Google.com, três anos já. que não vejo. É essa mesma infraestrutura que vai estar o app de vocês. Beleza? Bora, filho. Passa, cacete. Tá foda. Rapidinho, a Google Cloud hoje é uma das clouds mais performáticas do mercado. É um dos melhores custos do mercado. Tem várias cotas free para começar. Muita cota free. Então, se você vai estudar a Google Cloud, vai começar a brincar com a Google Cloud, tem cota free à vontade. Não se preocupem. E é a cloud mais ecológica do mercado. A Google tem mais de dez anos que é Net Zero Carbon Emission. Beleza? Tem que correr um pouquinho, gente. Quem já brincou de Kubernetes? Quem conhece Kubernetes? Ou já ouviu falar? Beleza. O Kubernetes dá aquela ajudada, concordam? Dá aquela automatizada e muita coisa para a gente. Concordam com isso? Mas ainda tem que fazer muita coisa. Imagina toda uma infraestrutura de orquestração do Kubernetes sem precisar fazer nada. Já pronta. Nem deployment manager, nem docker files, builds, nada. Não precisa fazer. Tudo pronto. Comparativamente, comparativamente, entre aquele diagrama e o que vai ter que fazer, esse aqui é bem mais enxuto. A única coisa que nós, como devs, temos que nos preocupar é com o código de negócios e fazer o deploy. Todo o resto, o App Engine já faz para a gente. Qual que é a ideia? Just focus on your code. On your business code. A infraestrutura, o App Engine resolve para você. Isso aqui é só um exemplo, mas pode ser qualquer runtime, praticamente vários web services e frameworks também. Vou começar a pegar pesado, mas devagarzinho. Código. Beleza? Todo mundo está confortável. Ninguém vai sair correndo. Beleza. A gente está no palco de coders, né? E é só um hello hoje. Vai, gente. Não vamos chorar. O que está acontecendo aqui? Quantas linhas de código? Um, dois... Anotation conta como linha de código? Não, né? Não conta. Um, dois, três... Ah, isso aqui é comentário. Não conta como linha de código, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis linhas de código. Eu tenho um web server. Cadê o web server? Onde está o web server? Não está. Está pronto. Não precisa se preocupar. O Flask é uma micro framework web para Python, tá? Já tem um web server. Já tem o meu primeiro método. O annotation de endpoint. O que que quer dizer? Eu já tenho uma API pública com URL. Com documentação Swagger. Tudo com uma annotation. Esse hello aqui, esse método hello, já é uma API pública. Depois eu vou mostrar para vocês como acessa. Já está retornando o meu código de negócio. Aquele código de negócio super complexo, né? String hello world. Já estou retornando. E isso aqui é para fazer um debug. Se eu tirar isso aqui, não está passando os slides, tá, gente? Desculpa. Mas a última linha aqui é só para debugar localmente. Está aqui. Esse é o App Engine. Java, a mesma coisa. Também, poucas linhas de código. Java, lógico, né? Tipo o dobro, mas ainda assim. Node também. Ruby também. E é isso. Eu tenho API, web server. Já estou na cloud. Já tenho load balance. Se 100 mil pessoas acessarem esse meu endpoint ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Ao mesmo tempo. 100 mil pessoas acessando esse meu endpoint ao mesmo tempo. Lá no App Engine. O que que vai acontecer? Vai funcionar. Vai funcionar. Não vai cair. Porque é alto escalonável. Beleza? Aí, aqui, exemplo, eu vou passar rapidinho. Para a gente conseguir chegar mais longe. Mas aqui, já estamos na Google Cloud. Console.cloud.google.com ou cloud.google.com Login com o Gmail. Criar projeto. Pim. Já entrou na Google Cloud. Free. Beleza? Então, pode sair correndo. Criar seu usuário na Google Cloud. Criar seu primeiro projeto. Aí, vocês vão ver 500 opções. Nesse menu aqui, tem, tipo, milhões de opções. Até projeto genomics. Machine Learning. Tencel Flow. Tem um mundo de opções. Tem Compute Engine. Kubernetes. Todos os bancos de dados da Google, que ela oferece na cloud. Stackdriver. Milhões de opções. Esse aqui é uma das opções. Aí, dentro do App Engine, tem mais um mundo de opções. Tá? Então, é um universo enorme aí dentro. E esse aqui é uma das... Dos dashboards do App Engine. Olha lá. O meu Hello Word. O palco menu no meu Hello Word aqui. Startou. Fez deploy. Aqui são minhas instâncias automáticas. Eu não pus uma linha de código para criar nenhuma instância dessa. O App Engine criou tudo para mim. Botei no ar. Ele identificou aqui um pico de acesso. Ele criou seis ou quatro? Quatro, né? Ele criou automaticamente quatro instâncias para mim. Depois, ele usou, usou, usou. Ele detectou que não tinha mais necessidade. Ele matou. Ele veio matando a maioria. Ficou um pouquinho para terminar a última instância. E quando ninguém mais usou, todo mundo foi dormir. Parou com todas as instâncias. E eu parei automaticamente pagar por isso. Daqui para frente, meu custo é zero. E se eu estou dentro da cota free aqui, meu custo foi zero o tempo todo. Eu só vou ser cobrado o que passou da cota free. E com certeza isso aqui não passou. Isso aqui é um exemplo de um dashboard, beleza? Só um overview. Quem já mexeu com o editor de código no browser, na cloud? Qual? Qual? Cloud9? A Amazon comprou. Como é que você cria usuário novo? A Amazon comprou o Cloud9 e matou a merda toda. Era o que eu mais amava. Quem mais? Quem usa algum diferente? Editor de código na cloud? Cara. Não, é de código. É na Azul e é de texto. Mas ele compila, Python, essas coisas? É. Não é de código. Não é de código. Não é de código. Não consegui entender, desculpa. R, E, P, E. Legal, não conheço. Esse é o Orion, tá? O Orion vocês já ouviram falar? Esse é o Orion, só que é dentro da Google Cloud. É incrível, gente. Eu super recomendo. Amo. E tem também um Cloud Shell. Eu tô dentro do browser, galera. Eu tô dentro do browser, eu tô editando o meu código e eu tô compilando e rodando. E tô abrindo aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Eu acho que é esse. Se não é esse, tá embaixo do awesome aqui. Aqui já tem um web preview, beleza? Sem sair do browser, tá? Cotas free, como eu falei. Muitas, muitas detalhadas, tá? Depois é só... Tem um dos menuzinhos lá. Vocês podem ver as cotas free. E agora, nos últimos... Ainda tem 15 minutos. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Vamos falar um pouquinho do... De Big Data também, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre App Engine? Não tem muito tempo, tá? Dá pra fazer uma ou duas no máximo. Uma, gente, pelo menos. Faz aí, Evelyn. Me ajuda. Compara a merda do App Engine com Firebase, vai. Vou começar agora. Ela quer saber banco de dados. Ah. Vou falar. Ela perguntou, cadê o banco de dados dessa merda? Eu falei, daqui a pouquinho. É o próximo. Como é que eu vinculo a App Engine com um workflow de desenvolvimento? Com o Kanban, com acompanhamento de documentação, de work items, de especificação? Boa. Como... Deu pra ouvir? Deu pra ouvir, né? Sabe qual é o problema? Essas metodologias, eu não... Eu não costumo não usar ferramentas pra isso mais há muitos anos, porque eu me sentia presa nas ferramentas e a minha equipe. Então, eu costumo gerenciar... Tem a equipe de gestão e tal, mas eu costumo gerenciar mais com ferramentas bem simples. Tipo, Google Keep. Não sei se você já ouviu falar do... Keep Notes, entendeu? Então, faz tempo que eu não testo essa integração. Mas, por exemplo, IntelliJ, Eclipse e vários outros, tem Jenks. Eles têm plugin pra Google Cloud. Geralmente, o que tem que acontecer? A sua ferramenta precisa ter o plugin pra Google Cloud. E muitas já têm. Tem um lugar de opções que chama Marketplace, dentro do menu. E aí, lá, tem milhões de plugins pra muita coisa. Então, eu não sei dizer, porque eu não tenho feito isso ultimamente. Então, pra algumas ferramentas dessas mais novas, se tem. Tá? Bora, correr. Banco de dados, Evelyn. Várias opções. Aí, eu vou começar um projeto, o meu app, que vai ser super famoso, que vai dominar o mundo e vai ser melhor que o Facebook, certo? Não é? Vocês não estão fazendo esse app? Que vai ser melhor que o Facebook, não vai? Vai ser. Vocês têm a cara do Mark também. Já falaram isso? Tem a cara do Mark. Então, beleza. Eles estão lá fazendo o app. Vocês já têm banco de dados? Não? Vai ter que ter. Fala com a Evelyn pra usar o Firestore, tá? Ó, tô te dando cliente meu, tô passando pra você, hein? Então, eu vou começar a validar um novo projeto que vai desbancar o Facebook, que vai ser o app melhor do mundo na geração. Eu vou começar com um esquema de banco de dados completamente fixo, cheio de chave primária, pré-definido, ou eu vou começar livre, sem precisar pensar em esquema, o que o cliente vai falando. Ah, bota mais esse campo novo aqui no meu formulário de cadastro de usuários. Ai, que coisa mais antiga. Ah, tem que colocar mais o campo, o CPF. Ah, não. O endereço precisa de dois campos de complemento. Um só não dá. Aí você vai ter que ir lá, mudar seu esquema, mudar suas chaves primárias, mudar as chaves relacionais, mudar os joins, mudar... Não é o ideal pra começar antes validar um projeto, beleza? A gente vai começar não relacional. Quem não gosta, quem não suporta banco de dados não relacional? Pode, já fala logo, que a gente já treta aqui mesmo. Fala o porquê. Acho mais difícil de criar o quê? Queries e joins. É, porque não vai, né? É isso mesmo, é verdade. Mas se você ficar tendo que criar muito joins e tudo, você está se prendendo. A ideia é abrir mais a cabeça ainda pra não precisar nem usá-las. Entendeu? Essa é a ideia. É uma mudança de mentalidade. A Google Cloud tem opções não relacionais e opções relacionais. Sim, a Google Cloud tem mais SQL e Postgres. Beleza? Tem duas opções relacionais. E tem Spanner também, que vai além dessas duas, mais escalável ainda e etc. A gente vai focar agora, porque a gente tem, sei lá, cinco minutos. A gente vai focar no BigQuery. Então, é isso. A ideia é o banco de dados NoSQL não é que não pode fazer query. Muito pelo contrário. Pode. Pode fazer. Só que é... Aí eles mudaram, né? Mudaram questões de marketing, que agora você pode fazer query nos bancos de dados não relacionais. Eles mudaram a sigla pra Not Only SQL. E essas são as vantagens. Tem gente que vê como desvantagem, mas eu vejo... Depois que eu virei Big Data, eu não consigo mais voltar, né? Aquele negócio. Pra mim, é só vantagem. Eu não precisar de nada disso. Console do Big Query, vocês veem, tem aquele mesmo padrãozinho, né? Aquela coisa sem graça, sem sal. Mas aqui, cria query. Tudo na cloud, tá? Isso aqui é uma URL, tá bom? Não tem que instalar nada, nada. Não precisa instalar um isso. Nem fazer download de nada. Tá aqui todas as minhas tabelas, né? Aqui eu já tô fazendo query, aqui já tem os resultados, o preview. Então, sim, pode fazer query, mas não necessariamente joins. Eu já deleto, já exporto e já faço bastante coisa aqui, tá? Só o exemplo de console. Não tem o link do Machine Learning aqui. Tem um outro aqui que eu já vou, inclusive, pra já criar modelos de Machine Learning com essa minha tabela, tá? Ele já vai gerar pra mim também. Tem um botãozinho por aí. Vamos conectar com o Big Query no código? Bora? Vamos! Aê! Dez minutos, valeu, dá tempo. Vamos lá. Tá aqui, ó. Quantas linhas de código? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete linhas de código. Sério, gente. Nem mais uma, nada. Ah, mas e pra... Sei lá, instalar... Não, não. Eu vou digitar... Cloud.google.com Vou pegar essas seis, sete linhas de código e eu vou ter o meu banco de dados pronto. Só. Juro, juro, juro. E se não quiser usar a porcaria do Python, quem acha, eu tô gostando. Mas quem não quiser usar o Python, né? O PHP, etc. Tem também. E são só sete linhas. No caso do Python, 14. Mas... Não, desculpa. No caso do Java, 14. Mas é isso. Primeira linha de código. O que é que tá fazendo? Importando o plugin da Google Cloud pra Big Query em Python. Acabou. Tem plugin. Tá instalado. Não precisa instalar. Ele é Team SQL, tá, gente? No... Você é Team Big Data? Legal. Sim. Sim. Quando está nos estágios mais avançados, precisa de transações. Aí é o Data Source, não é o Big Query. Também é No Data. É... Desculpa. No SQL. É Big Data também. Tá? Tem opções que aceita transações. Tem opções que não precisa de transações, etc. E... Tem opções. Tá? Mas ainda, se você for crescendo, crescendo, pode vir a ser que você precise SQLs. Mas pra começar, não. Antes de validar, não. Essa é a ideia. Tá? Então, voltando. Primeira linha de código. Plugin instalado. Tudo. Eu não preciso instalar. O API que já tem instalado pra mim. Segunda linha de código. Eu tô colocando meu usuário e minha password de admin aqui, ó. Tão vendo? Tão vendo? Quem bota senha de admin no código? Pode dizer, gente. Vamos lá. Aê. Um cliente. Quem mais? Senha de admin no código. No Firebase não precisa. Tá certo. A Evelyn não bota. Mas, beleza. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá fazendo a autodidicação padrão. Por quê? Eu sou o desenvolvedor e eu sou o admin do banco. Então, eu não preciso dizer pro banco, banco, esse código tá no seu servidor. É, eu não preciso dizer pro meu host, no caso do App Engine. Host, esse código tá no seu servidor. Acessa lá o meu banco e usa a minha própria senha, que você já sabe. Eu sou eu mesmo, eu sou o mesmo, eu sou admin do web server e do banco. Então, porra, faz a porra da autenticação padrão pra mim e não pede a minha própria senha. Se você sabe que sou eu mesmo, entendeu? Mais ou menos isso que quer dizer. Terceira linha de código. Já tô pegando pesado, já tô fazendo o query. Se essa tabela não existe, com uma query também eu faço o insert e mesmo se ela não existir, o banco vai criar. Vai criar tabelas, colunas e vai botar registro lá dentro. Sem ela precisar pra existir. Mas aqui, vamos fingir que já existe, eu já tô fazendo o query. Aí tem, no Big Query tem vários bancos de dados públicos. Esse aqui é o banco de dados de nomes americanos nos Estados Unidos. Imagina a quantidade de registros que tem aí. De entre 1910 e 2013, blá, 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 no estado do Texas e vai pegar só os últimos 100. Só os primeiros 100, quer dizer, que escolher. Beleza. Cria um job. Cria um job pra essa query porque ela é assíncrona e ela é de back-end. Beleza? Não vou ficar esperando essa query terminar, não. Eu tenho mais o que fazer com o meu processador. Beleza? E bota os resultados aqui. E aí depois imprime quando estiver pronta. Morreu. Sete linhas de código. Ele tá imprimindo isso aqui pra mim. Beleza? Eu instalei JSON? Onde que eu instanciei JSON? Tão vendo? Esse resultado é em JSON. Mas eu não instanciei. É biblioteca pré-configurada. Agora passa, né? Passou. Aí, ó. Só um exemplo. Quem faz isso aqui? Vou pegar, hein? Quem fizer, hein? Não precisa, tá? Ah, isso aqui eu já falei. Que tá aqui, ó. Pegando as credenciais default. Se quiser configurar credenciais específicas, tem código pra isso. Beleza? Tem biblioteca, mas no caso, só se precisar. E aí, pra finalizar, um pouquinho de BigQuery ML. É o que dá tempo, tá? Não vai dar tempo de falar de points e muito menos de front-end. Mas deu pra ter uma ideia. Pra gente fazer mais perguntas. Aqui, ó. Com aquela mesma tabela. Ah, não. Aqui é um outro, mas finge que é a mesma, tá? Esse aqui é o de analytics que tem público no BigQuery. Mas podia ser a minha tabela. Tabela da Aline.bigquery, sei lá. Eu já tô podendo, em cima das minhas tabelas do BigQuery, só com esse esquema aqui, eu já tô criando modelos. Gente, é a minha terceira. Acho que palestra já não funciona mais minha voz, tá? Já tô rouca. Campus Party no segundo dia, a gente já tá rouco, né? Vocês sabem como é que é. Então, aqui, em cima do BigQuery que eu já criei, bem simplesinho, eu já crio um esquema de modelo. E ele já vai executar e já vai me retornar as minhas previsões. Olha como é simples o machine learning. Eu entendo, não necessariamente assim. Tem que saber o que tá fazendo, eu entendo disso. Mas, poxa, não é conhecimento de teoria quântica pra fazer previsão já na Google Cloud com BigQuery, entendeu? Com esse esquema, daquele jeito, ele já gera isso aqui, ó. Ele já começa a iterar. Aqui já é o tempo que ele já tá gerando modelos pra mim. Ó, em 40 segundos, ele já tá treinando os meus dados. Aqui, ó, já a perda que ele tá achando. Olha aqui. É de baixo pra cima, tá? Começa embaixo, é porque eu sou meio lesada. Mas começa embaixo, ó. 36 segundos, 39, 38 com 40 segundos. Olha o tanto que ele já aprendeu com o meu modelo. E esse aqui é o resultado. Se quiserem fazer perguntas de não estar entendendo o processo aqui, eu posso explicar rapidinho no tempo. Mas só pra eu finalizar. Isso aqui ele já gerou... Esses aqui são os IDs do meu banco. Que ele identificou. Que ele conseguiu fazer quatro previsões no caso de compras, né? Essa pessoa aqui tem a previsão de comprar no meu site, baseado nos meus dados que eu tenho de compra de outras pessoas. Esse cara aqui tem quatro, três, dois, dois, dois. Isso aqui, tudo gerado. Eu não tenho esses dados, não existem. Eles foram adivinhados pra mim. São previsões do comportamento desses usuários aqui, de como eles vão se comportar no meu e-commerce, por exemplo. Esse é o exemplo daqui. E eu acho que o último slide pra finalizar. Tem uma calculadora de preços online, né? Pricing. Não, esse aqui é calculator barra products para barra calculator. E você pode calcular quanto que você vai gastar acima da cota free, tá? Acabou a cota free, se você ainda precisar de mais seis instâncias, que o App Engine crie seis instâncias pra você, e você tem BigQuery e isso, não sei o que, não sei o que. De repente é isso aqui que você vai pagar por mês acima da cota free, só depois que você terminar de usar a cota free. Mas você pode calcular direitinho lá depois. E aí seria Cloud Endpoints, não vai dar tempo, eu já imaginava. De noite eu vou fazer, vou falar mais sobre isso, aí tem duas horas falando sobre a arquitetura inteira, na bancada da Pylades, tá? Quem quiser ir, 10 da noite. Aí não dá tempo de falar de Endpoints, e os slides travaram. Aí tem mais, ó, Hello Word em Java, tá? Pra quem quiser brincar também. Passa, vai amigo. Aí o Java já tem, ó. Ó o Hello Word já, com aquela annotation, com uma annotation, com URL pública retornando resposta em JSON, sem precisar instanciar nada. É, blá, 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 Java, blá, blá, Java. E eu tenho que acabar, gera o Swagger automático, tá? Esse comando, essa linha de comando, pega os meus annotations, já gera um arquivo pra Swagger já. Blá, 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 blá. Eu tenho que terminar. Tem plataformas de Explorer, e eu vou ter que terminar pra dar tempinho de pergunta. Dá tempo? Uma pergunta? Dá tempo. Perguntas? Por favor, ajuda eu. Umazinha, gente, vai. Oba! Trabalhando na cloud, normalmente a gente trabalha, às vezes, com microserviços e tal, e eles precisam comunicar entre eles. Trabalhando com plataformas as a service, como que eu faço essa comunicação? Normalmente a gente sobe, quando trabalha com Docker, um service discovery, alguma coisa assim, né? Legal. Como que funcionaria aí, né? Legal. Tem várias, a Google Cloud tem várias plataformas. O App Engine é uma, o Compute Engine é outra, o Kubernetes Engine é outra, e tem outras que chamam Cloud Functions, tem outra que chama Firebase, tem outra que chama Dataflow. a mais indicada pra microserviços, por eles serem micro, é o Cloud Functions. A Evelyn é especialista em Cloud Functions. Fala com ela, ela pode te ajudar mais. Porque o Cloud Functions é mais específico ainda pra microserviços. Mais ainda que o App Engine. e é autogerenciável também, igual o App Engine. E o Cloud Functions é Node, eu acho. Já abriram pra outras linguagens, pra Python também, sabia? Ou em beta, não sei. É. Mais uma, última. Soap. Elastic Search. Aham. Aham. Exatamente. Só assim, ó. Todo mundo quer ouvir. Eu tô tentando repetir, vai. Tá. Obrigada, Cris. O Elastic Search é um banco no SQL, bem voltado pra... Fala mais. Tão ouvindo? Tá ouvindo? Mais perto. Com o Elastic Search, a gente consegue configurar várias consultas, várias buscas, mas ele é bem voltado pra isso mesmo, pra consultas. Eu queria saber se o Big Query possui esse comportamento. Exatamente. O Big Query é bem voltado pra analytics, pra estudos de previsão e pra Big Data. São terabytes, não, terabytes e minutes. Certo? Então, bem elástico. É muito veloz e bem grande. Justamente pra isso. E tem outras plataformas também pra outros tipos de conflito. E tem, inclusive, o Spanner, que é pra banco de dados relacionais de alto desempenho, com alta escala. Entendeu? Então, depende. Tem muita opção, dependendo pra caixinha que você quer pôr bem certinha. Tá? Mas o Elasticsearch é só um conceito, na verdade. É um produto, mas é, na verdade, um conceito. O Big Query faz. Beleza, galera? Valeu!